Qual é, Abrão, o que eu vou contar para vocês? Vamos soltar fogo, gente, porque depois de muitos anos, o que é que aconteceu? A Rua Inácio foi recapiada, totalmente recapiada, olha aí, chega de tapa-buraco, é isso aí, mas nada melhor do que a proximidade de um período eleitoral para as obras começarem a acontecer na cidade toda. Isso poderia ter acontecido muito antes, mas antes tarde do que nunca. Chega da velha política, chega da política da velha.